Qual a melhor plataforma para vender como afiliado? E essa é também uma questão que varia bastante, tá? Porque não existe melhor, existe aquela em que você consegue desenvolver um plano de negócios mais legal. É interessante falar de plano de negócios, né? Porque muita gente não entra nesse tema quando fala de afiliação, como se a afiliação não fosse um negócio, mas é um negócio. Então você precisa pensar, por exemplo, você vai seguir a plataforma do YouTube para vender como afiliado. Você vai ter que ter o quê? Um videomaker? Ou então um editor de vídeos? Você mesmo vai editar? Talvez com o tempo não fique tão bom. Se você quer ser profissional naquilo, é importante você pensar em excelência. Se a gente está falando de Instagram, talvez uma pessoa para cuidar da mídia, para fazer os vídeos, stories. Mas ainda assim, como que você vai crescer lá? Você precisa pensar em toda uma estratégia, todo um plano. Então a melhor plataforma para você vender como afiliado é aquela em que você tem mais facilidade para se dedicar a ela e ver um potencial de crescimento a longo prazo.